Foi amor pra primeira de mão Nossa história rendeu, rendeu, virou paixão A mais nova queridinha já me conquistou Chegou Tintas Elite, mais rendimento, resistência e cobertura Pintou com ela, pintou com ela Elite, a nova queridinha do pintor Foi amor pra primeira de mão Nossa história rendeu, rendeu, virou paixão A mais nova queridinha já me conquistou Chegou Tintas Elite, mais rendimento, resistência e cobertura Pintou com ela, pintou com ela Elite, a nova queridinha do pintor Foi amor pra primeira de mão Nossa história rendeu, rendeu, virou paixão A mais nova queridinha já me conquistou Chegou Tintas Elite, mais rendimento, resistência e cobertura Pintou com ela, pintou com ela Elite, a nova queridinha do pintor Foi amor pra primeira de mão Foi amor pra primeira de mão Nossa história rendeu, rendeu, virou paixão A mais nova queridinha já me conquistou Chegou Tintas Elite, mais rendimento, resistência e cobertura Pintou com ela, pintou com ela Elite, a nova queridinha do pintor Foi amor pra primeira de mão Foi amor pra primeira de mão Nossa história rendeu, rendeu, virou paixão A mais nova queridinha já me conquistou Chegou Tintas Elite, mais rendimento, resistência e cobertura Pintou com ela, pintou com ela Elite, a nova queridinha do pintor Foi amor pra primeira de mão Nossa história rendeu, rendeu, virou paixão A mais nova queridinha já me conquistou Chegou Tintas Elite, mais rendimento, resistência e cobertura Pintou com ela, pintou com ela Elite, a nova queridinha do pintor Foi amor pra primeira de mão